Olá, tudo bem com vocês? A pandemia arrefeceu e várias coisas voltaram ao normal. Para outras, começa esse novo normal, onde, por exemplo, as compras pela internet atingiram um patamar inimaginável há alguns anos, e que dificilmente voltará aos números antigos. É nessa nova realidade que o Fiat Ducato chega à sua quarta geração. O maior furgão da Fiat está de visual novo, e motor também. Ele também sofreu alterações para harmonizar ainda mais com a linha de veículos de carga da fabricante, que traz o bom e velho Fiorino e o novo Escudo. Ao todo, são cinco versões do Fiat Ducato 2023, sendo três voltadas para cargas e duas para passageiros. As possibilidades de personalização são amplas, e a marca preparou um portal que facilita transformar o Ducato em veículos tão diversos quanto ambulâncias, transportador de frios ou motor-homes. Entre 2020 e 2022, a Fiat viu sua participação no mercado de vans cair em quase 20%, chegando ao pior resultado desde 2017. Segundo os executivos, o principal motivo disso foi a Covid-19, que dificultou a importação da terceira geração do furgão maior, feita no México. Para piorar os problemas, a entrada em vigor do Procon VL7 tornou o motor 2.3 inapto para novas importações, de modo que só era possível vender o estoque já nacionalizado. Esse percalço está resolvido, pois todos os Ducato receberam o motor 2.2 Turbo Diesel que já equipa Citroën Jump e Peugeot Boxer, com 140 cv e 34,7 kg frossa metro e sistema start-stop. São 10 cv e 2 kg frossa metro a mais do que antes. Mesmo assim, a Fiat afirma que o Ducato, agora importado da Itália, está até 13% mais econômico, fazendo 9,9 km por litro na estrada e 10 km por litro na cidade, com um tanque de 90 litros. Na base da linha, há variantes que permitem a condução com CNHB, a mesma de carros de passeio. O Ducato Cargo, mais barata de todas, é uma dessas, partindo de R$ 245.990, ela tem peso bruto total, PBT, de 3,5 toneladas, limite para essa categoria. Com entre-eixos encurtado, seu compartimento de carga acomoda até 11,5 metros cúbicos, ou 11.500 litros. Todas as versões do Ducato têm câmbio manual de 6 velocidades, que funciona bem mesmo na mão dos mais inexperientes nesse tipo de câmbio. O pico de torque a 1.750 rotações por minuto facilita respostas ágeis, e com o furdão vazio, o maior desafio acaba sendo adaptar a experiência de carro de passeio para um veículo bem grande. Em altas velocidades e com o baú vazio, as rajadas de vento também podem assustar um pouco, mas logo a cabeça do condutor já se adapta à vida de fretista. O motorista, em qualquer versão, não conta com muitos luxos. O painel do Ducato segue bem simples, com central multimídia de 7 apenas como opcional. A tela não impressiona, mas tem Android Auto e Apple CarPlay de série, permitindo acesso aos apps de navegação. Por outro lado, não existe carregamento de celular por indução, de forma que o cabo segue essencial. Hugo Domínguez, diretor de marketing da Fiat, destaca que o consumidor do Ducato quer saber de economia, e dispensa supérfluos que possam encarecer o produto além do necessário. Jogo aberto e que dá mais sentido aos plásticos duros que envolvem todo o interior e bancos com estofamento bem simples, nada disso barateia ou frete. Quem precisa de mais espaço para cargas menos densas pode optar pelo Ducato Maxi Cargo, 249.490 reais, de mesmo PBT mais 13 metros cúbicos de volume, graças ao entre-eixos de 5,99 metros, 58 centímetros maior que o do Ducato Cargo. Completando o line-up de carga, há o Ducato Multi, 261.490 reais, que tem as mesmas dimensões do Maxi Cargo mais PBT ligeiramente maior, 3,85 tonelados, e, portanto, necessidade de carteira do tipo C. São versões cruciais para o sucesso do novo modelo. Afinal de contas, os autônomos são parte importante do volume de vendas esperado. As versões de carga, como um todo, representam 50% das vendas. Desse montante, 80% sofre algum tipo de transformação, adesivagem, equipamentos para acomodação de carga, etc. Pensando nisso e a fim de abocanhar uma grana que iria para oficinas independentes, a Fiat também lançou um portal que facilita tais modificações. Nele, o cliente pode montar de maneira intuitiva praticamente tudo o que necessita para seu carro, incluindo a plotagem de adesivos. Online, os técnicos da marca dão um ok para a mudança, dessa forma, mantendo a garantia, e a concessionária intermedia os trabalhos. As versões de passageiros do Fiat Ducato correspondem a 34% das vendas atualmente, os outros 16% são de ambulâncias e chegam em duas versões. O Ducato Minibus Comfort, de R$ 309.990, tem 17 lugares. Já o Ducato Minibus Executivo oferece um nível maior de conforto para os ocupantes, por R$ 319.990, leva 17 pessoas. Dada a quantidade de assentos, ambas as versões necessitam de CMHD, a mesma de ônibus. A Fiat destaca que a dupla, por outro lado, carrega uma quantidade de pessoas maior do que as concorrentes Renault Master, 16, Mercedes-Benz Sprinter, 16 e Ford Transit, 15. O novo Fiat Ducato está disponível a partir de hoje em toda a rede. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!